O desafio de Carbônia. Este é um átomo de hidrogênio, o elemento químico mais simples do universo. Quando dois átomos de hidrogênio se fundem, formam um átomo de hélio. E uma parte de sua massa se transforma em muita, mas muita energia. No interior do Sol, fusões como essa formam uma imensa massa com mais de 15 milhões de graus Celsius. É tanta energia que o Sol aquece planetas situados a milhões e milhões de quilômetros de distância. A energia do Sol em forma de luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Em oito minutos, chega à Terra. Aqui, ela aquece a superfície do planeta. Evapora as águas do mar e da Terra. Forma nevoeiros e nuvens. Produz chuvas e tempestades. Provoca ventos e furacões. A energia fornecida por aquela imensa bola de calor e luz opera, aqui na Terra, um verdadeiro milagre. Com sua luz, as algas e todas as plantas verdes tornaram-se capazes de realizar a fotossíntese, que transforma a água e o gás carbônico em matéria viva. O resíduo que elas soltam no ar é o oxigênio. Sim, esse mesmo que todos nós respiramos. Tudo isso graças à clorofila, um pigmento verde existente dentro de uma bolsinha microscópica, chamada cloroplasto, que está em todas as folhas dos vegetais. Ali se formam as moléculas de glicose, que dão a estrutura e a energia química para a formação de todas as células e organismos vivos. Dezenas de cloroplastos, em centenas de células, em muitas e muitas folhas, tornam as plantas máquinas poderosas na captura do gás carbônico e na produção de matéria orgânica. As plantas se aperfeiçoam com as flores, que produzem os frutos e sementes, que vão alimentar os animais e nós humanos. O ser humano era um animal fraco fisicamente, mas o cérebro, volumoso e complexo, o formato das mãos com o polegar divergente e andar sob as duas pernas, deixando as mãos livres para coletar e caçar, fizeram a grande diferença. Mas o que mudará a vida da espécie imuna em sua pré-história é o domínio do fogo. O fogo trouxe luz, proteção e calor nas noites de frio. Cozinhar os alimentos tornou mais rápida a sua digestão e mais eficiente nossa nutrição. Movimento, tração e força. A energia dos músculos se multiplica com ferramentas que a inteligência humana cria. Logo conseguimos tomar emprestada a energia dos animais amigos. Isto em todos os cantos do mundo. Uma invenção humana irá transformar para sempre o uso da força pelo homem. A roda. Então o ser humano constrói mecanismos para aproveitar a energia que vem da força das correntes de água. O domínio da força animal, aliado à invenção da roda, levou aos primeiros carros de transporte de pessoas e cargas. Mas chega uma hora na história em que o homem descobre como fabricar energia. A produção de vapor d'água faz funcionar os primeiros motores. A transformação do calor em movimento revolucionou a história do homem. Na indústria e no transporte, as máquinas a vapor substituem a força humana e animal. O motor a vapor gerava mesmo energia de dezenas ou até centenas de cavalos. Daí vem a expressão cavalos vapor, ou HP, aliada à potência dos motores. Mas há um problema. Gerar energia demanda recursos da natureza. Não se consegue vapor sem queimar madeira. Não se queima madeira sem derrubar florestas. Pois foi o que aconteceu. Abater e queimar árvores foi o alimento das muitas fábricas, locomotivas e caldeiras pelo mundo afora. Nenhum uso do carvão mineral ajudou a conter essa devastação. As cidades crescem e com elas vem os primeiros problemas de saúde causados pela poluição do ar. É um mal que nos acompanha até hoje. Em meio a toda fumaça e fuligem, a humanidade descobria como usar, na prática, uma forma de energia descrita desde a antiguidade. A eletricidade. Lâmpadas, baterias, motores elétricos e geradores fizeram uma revolução no mundo das máquinas. A eletricidade também permitiu nossa comunicação em longas distâncias. Tempos depois, o uso da corrente elétrica promoveu um extraordinário avanço no mundo eletrônico e digital. Enquanto isso, outra antiga descoberta ganhava novos usos, muito mais estratégicos, o petróleo. Durante o século 20, tornou-se o mais poderoso gerador de energia. Seu refino trouxe os combustíveis que permitiram o funcionamento do motor à explosão. Explosão mesmo. Lá pelo século 19, um engenheiro chamado Nicolaus Otto criou um motor movido a gasolina a partir da sua vaporização e mistura com ar comprimido e sua explosão por uma faísca elétrica. Um novo tipo de motor que não precisava de faísca foi desenvolvido alguns anos depois. Esse motor e o seu combustível receberam o nome de seu inventor. Diesel. As novas máquinas passariam a mover o mundo. Durante todo o século 20, a proliferação dos diversos tipos de veículos e máquinas gerou um aumento exponencial da demanda por combustíveis. Começava aí um problema que iria ganhar proporções ameaçadoras. Grandes quantidades de carbono guardadas nas florestas e nas reservas de carvão mineral, petróleo e gás acabaram na nossa atmosfera. Esse carbono forma a maior parte dos gases que provocam o efeito estufa. Mas afinal, o que é esse efeito estufa? De início, ele é um fenômeno benéfico. O gás carbônico na atmosfera ajuda a evitar que a energia vinda do Sol e que aquece a Terra retorne ao espaço, deixando o planeta frio. Mas o excesso desse gás e de outros, como o metano, passa a esquentar o planeta como se estivéssemos numa grande estufa. O clima parece ficar cada vez mais furioso. Tornados e furacões. Altíssimas temperaturas e incêndios. Geleiras derretendo. Mar avançando sobre a costa. Grandes inundações em todo o planeta. O mundo precisa reagir. O mais urgente é planejar a substituição dos combustíveis fósseis por outras fontes de energia, renováveis e menos poluentes. Usar tecnologias mais eficientes para aproveitar a força dos rios. Transformar a energia solar em elétrica. Captar a potência dos ventos e das marés. Ampliar as aplicações e a utilização da energia elétrica. Priorizar o uso dos biocombustíveis, como o etamol da cana-de-açúcar, o biodiesel do óleo de palma. O biometano obtido de resíduos orgânicos. Temos agora o hidrogênio verde, poderoso combustível que, ao queimar, produz energia e água. Mas só inovação tecnológica não basta. É preciso reduzir as queimadas. Conservar os ecossistemas. Recompor as florestas degradadas. Será possível fazer tudo isso e continuar a produzir cada vez mais energia para atender a 8 bilhões de habitantes? Sim, é possível. Já conseguimos agir juntos para reduzir o buraco de ozônio. Podemos fazer o mesmo com as emissões. Só depende de nós. O nosso sonho é produzir energia limpa, abundante e de baixo custo para todos. Nossa utopia é criar aqui o nosso próprio sol. É construir um mundo equilibrado e acolhedor. Mas, para percorrer todo esse caminho, temos um grande desafio pela frente. BINDO MUÇÃO Interessante Contenimento lumière alémiti Primeiro Primeiro Legenda Adriana Zanotto